Glória a Deus, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, estou igual o pastor Júlio ontem, chegou fazendo arte, eu já derrubei água aqui, eu estou feliz irmãos por esta noite tão oportuna para nós celebrarmos ao Senhor, Deus ele trabalha do jeito que ele quer e nós temos que ser obedientes ao Senhor, eu quero agradecer ao pastor Gerson Ribeiro que é o presidente desse trabalho do Avante Missionários, pela confiança e agradecer por tudo que Deus tem feito, eu estou impactado irmãos com o que Deus está fazendo aqui, fazia tempo que eu não sentia irmãos algo diferente de Deus na minha vida, algo a mais e através dos gideões irmãos, aliás do Avante Missionário, é a gente de gideões, Avante tudo junto, Deus ele está movendo coisas irmãos em minha vida e não só na minha, na vida dos irmãos também, a todos os pastores que estão aqui, a nossa retaguarda, pastor Romildo, nosso pastor presidente, pastor Joaquim, aos amigos Gustavo, Val Mariotto, João Luiz, todos os obreiros da casa e eu tenho certeza que os companheiros vão estar em oração pelas nossas vidas. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, por gentileza, eu quero ler duas referências com os irmãos, a primeira é em Marcos 16, 15 que é o tema deste congresso, você que tem a sua Bíblia por favor abra o livro santo, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 15, a partir do 15, os irmãos acharam, digam amém, disse Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, e eu quero me ater nessa expressão aqui do versículo 18, a expressão inicial, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, amém? Agora vai em Atos dos Apóstolos, por gentileza, capítulo 28, digam comigo, e pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, isso acontece em Atos capítulo 28, versículo de número 3, 4 e 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo de número 3, os irmãos acharam, digam amém? Eu quero pedir que após a leitura, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta aí em Atos 28, nós vamos meditar aqui, versículo 3 diz assim, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora ou uma cobra, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, ou seja, Paulo foi picado por uma serpente, versículo 4, os bárbaros vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver, olha o que acontece no versículo 5, olha aí, mas Paulo sacudiu a víbora no fogo e não padeceu mal nenhum, quem pode levantar a mão para o céu e glorificar a Jesus, amados irmãos, é difícil falar sobre missões e não mencionar aqui a vida do apóstolo Paulo, no capítulo 28 o apóstolo Paulo já estava na antessala do seu martírio, já estava encerrando o seu ministério, se você ler o capítulo 27, você vai ver que o apóstolo Paulo e mais 275 pessoas estão presos, foram algemados, são colocados sob os cuidados de uma centúria romana e a Bíblia diz que eles estão sendo conduzidos até Roma na Itália, onde eles haveriam de passar por um julgamento, então no capítulo 27, Paulo está preso, com mais 275 pessoas, eles são colocados num pequeno navio e eles começam a navegar pelo mar Mediterrâneo, até chegar em Roma, que ficava na Itália, onde eles haveriam de passar por um julgamento, mas no meio do caminho queridos irmãos, a Bíblia diz que veio um tufão de vento chamado euroaquilão, esse vento irmãos, euroaquilão é um termo híbrido, euroaquilão, segundo alguns estudiosos, é conhecido como o vento afundador de navios, era o vento mais temido, não soprava com frequência, mas quando vinha o euroaquilão, o navio afundava e não havia o que fazer, de natureza irmãos, que a Bíblia diz que eles estão no meio do mar Mediterrâneo e de repente vem aquele vento forte e acompanhado de uma terrível tempestade e começa a açoitar o navio que eles estavam, e naturalmente que todos ficaram com medo, a Bíblia diz no capítulo 27, que a situação chega num caos tão terrível, que já não havia mais em ninguém esperança de salvação, dada o nível da dificuldade que eles estavam vivendo, de natureza irmãos, que o navio começou a se deteriorar e eles no desespero começam a lançar as suas malas no oceano, porque o navio estava se desfazendo, mas a Bíblia diz no capítulo de número 23, aliás no capítulo 27, versículo 23, 24, que o apóstolo Paulo está se lamentando, achando que a sua história e o seu ministério havia acabado ali, e enquanto Paulo estava no porão do navio, a Bíblia diz que no meio daquela tempestade, no meio daquela crise, daquele caos que eles estavam vivendo, a Bíblia diz que desce um anjo do céu no porão do navio, onde estava o apóstolo Paulo, e aquele anjo vem trazendo um consolo para o apóstolo Paulo, que já estava preocupado, e a palavra do anjo é, não temas, o anjo dizendo para Paulo, Paulo não temas, agora vejam irmãos que Deus parece que é paradoxal muitas vezes, porque Deus fala para ele não temer, sendo que o navio estava afundando, Deus fala para Paulo não fica com medo, quando tudo parecia estar acabado, aí aquele anjo chega e diz assim Paulo não temas, Deus me enviou aqui para lhe dizer, não temas, o navio vai afundar, mas eis que eu entrego todos os tripulantes dessa embarcação na tua mão, e nenhuma vida se perderá, diz o Senhor, nenhum fio de cabelo cairá das vossas cabeças, diz o Senhor, porque ainda que o navio afunde, eu permaneço absoluto no controle da tua história. E Deus, irmãos, fala claramente a Paulo, que já estava determinado pela soberania de Deus, que ele haveria de chegar em Roma, se Deus falou, alguém pode pedir? Se Deus falou, Paulo, você vai chegar em Roma, capeta nenhum impede, aí veio a tempestade, Paulo achou que havia acabado por ali, aí o anjo vem para lembrar, não temas, Deus falou que você vai chegar a Roma, o navio pode até afundar, mas o Deus que fez a promessa, se responsabiliza pelo restante da sua viagem, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, talvez você recebeu uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida, mas eu quero que você entenda que, o fato de você ter uma direção de Deus para a sua vida, não significa que as coisas darão certo para você, toda hora. O que a gente mais escuta, irmãos, nos dias de hoje é, olha, irmãos, se Deus está contigo, vai que vai dar certo, nem sempre, porque Deus está contigo até quando as coisas dão errada, Ele continua sendo Deus até quando as coisas fogem do seu controle, o problema é que aquilo que a gente enxerga como erro, Deus vê como oportunidade, aquilo que você chama de crise, Deus chama de porta, aquilo que você chama de problema, Deus diz, aí está escondida a tua vitória, então eu quero dizer uma coisa para você, quem sabe você está seguindo a visão de Deus para a tua vida, alguma coisa saiu do controle, você diz, Deus, não foi isso que você falou, mas Deus me traz aqui essa noite para lhe dizer, ainda que não está dando certo, não desista, porque Deus está no controle, Deus está no controle da tua história, quem acredita nisso, levante a mão, abre a boca e dá uma rachada de glória, diga para quem está ao seu lado, Deus é Deus na tua vida até quando o navio afunda, diga para Ele, Deus é Deus na tua vida até quando as coisas fogem do teu controle, até quando as coisas não dão certo para você, Ele permanece no controle, Ele está dizendo para você, não temas, diz o Senhor, e Deus faz a promessa, e aí no capítulo 28, irmãos, a Bíblia diz no versículo 1º que o navio afunda, alguns escaparam nadando, outros grudaram nos destroços do navio, mas o versículo 1º do capítulo 28 inicia assim, e havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e havendo escapado, escapado do quê? da tempestade, agora interessante irmãos, a palavra aqui, o verbo escapar, vem do grego sozon, que transliterado para o português, significa uma salvação pré-agendada, ou seja, uma salvação que aconteceu antes que de fato acontecesse, porquê que Lucas usa a palavra sozon, para falar que eles haviam escapado daquela situação? é porque Lucas estava dizendo, gente fica tranquilo, porque quando vocês estavam no meio da tempestade, porque o ser humano é assim, ele só olha o problema, a Bíblia diz que quem olha para o vento não semeia, nós só olhamos para o problema, para as dificuldades, mas Lucas está dizendo, fica tranquilo, porque quando vocês estavam olhando para o tamanho das ondas, pensando que tudo já havia acabado, na agenda de Deus, você já estava salvo, você já estava vitorioso, na agenda de Deus, já estava marcado o dia, e a hora da sua vitória, porque Deus enxerga as coisas antecipadamente, irmãos, o teu Deus é tão tremendo, que Ele enxerga o fim das coisas, antes que elas comecem, vou te explicar o que significa sozão aqui, você olha para o teu marido, coração de pedra, e você diz, me arrependo de ter casado com esse homem, sabe como é que Deus olha para ele? vai ser pastor na Assembleia de Deus Missionária, você olha para o teu filho, perdido nas drogas, você diz, é vagabundo, mas Deus olha para você, e diz, vai pregar no avante missionário, vai ser obreiro na minha casa, porque Deus, Ele é onisciente, calamante, é rebre, alaia, na agenda de Deus, pastor, eles já estavam salvos, o povo estava ali, irmão, batendo cabeça, preocupado, e já vai dizer, está salvo, você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que faraó vem atrás deles, eles chegam, irmãos, numa altura, que na frente está o mar vermelho, lá do direito e esquerdo, montanhas, e atrás quem vem? Faraó, e o povo começa a dizer, meu Deus, acabou para nós, vai correr para onde? Mar vermelho não dá, para encarar, está aí na frente, lá do direito e esquerdo, montanhas, presa fácil, voltar para trás, faraó está lá, o que é que nós vamos fazer? o povo fica preocupado, e a Bíblia diz, irmãos, que faraó tinha no coração, este povo está numa emboscada, faraó estava olhando para o povo de Israel, dizendo, acabei com a vida dele, mas lá no céu, Jeová estava olhando, dizendo, vai bobão, quem está na emboscada é você, no coração de faraó, ele estava emboscando o povo de Deus, mas no coração de Deus, quem estava na emboscada era ele, aí sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai abrir uma passarela, passarela no meio do mar, porque Deus conhece o fim da história, antes que ela comece, levante a mão para o céu, eu quero profetizar nesta noite, Deus já tem o fim para o teu problema, quem sabe você chegou aqui esta noite, dizendo, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou abandonar meu ministério, Deus está dizendo, a vitória já está chegando aí, a vitória já está chegando aí, deixa eu ver quem acredita, abra a boca e vai dando glória, alabai a xéria, diga para quem está do seu lado, na agenda de Deus, a vitória já está na tua mão, a vitória já está na tua mão, a vitória já está na tua mão, eu não vou parar enquanto você não dá glória, a vitória já está na tua mão, deixa eu ver quem está entendendo o mistério de Deus, chegaram na ilha, aí tinha um outro problema, onde nós estamos? eles não sabiam, mas vieram a descobrir, que o nome da ilha era? qual era o nome da ilha? mais uma vez, qual era o nome da ilha? malta é um nome fenício, que traduzido para o português, significa refúgio, você acha que Deus dá tiro no escuro? você acha irmãos? você acredita em coincidência? não existe coincidência, coincidência na vida do crente, existe soberania e propósito de Deus, alguém dizia assim, rapaz, vocês são sortudos demais, qual é o nome da ilha? é malta? refúgio, rapaz, está no refúgio, mas já era Deus dizendo, sempre no meio das tempestades da sua vida, Deus já tem um lugar de refúgio preparado para você, eu quero profetizar nessa noite, Deus tem um refúgio para você, Deus tem um refúgio para a tua família, Deus tem um refúgio para o teu ministério, já está tudo preparado, escute, eles chegam na ilha, versículo 2, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, quem eram os bárbaros? os donos da ilha, bárbaro aqui não é povo sem cultura, aviltante, ignóbio, no grego aqui, bárbaro se refere a um povo que não falava o mesmo idioma que o deles, estrangeiro, e o texto diz, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, no grego filantropia, ou seja, de muita hospitalidade, Lucas está dizendo assim, rapaz, quando a gente chegou na ilha de Malta, chegou aquele monte de estrangeiro, e a gente pensou, vamos morrer na mão deles, porque antigamente era assim, ou você era morto, porque você chega algemado numa ilha, num território que já tem dono, ou você morria, ou virava escravo, mas quando Deus está no controle da viagem, aquilo que era para dar errado, dá certo meu filho, porquê? porque aí os bárbaros olharam e disseram assim, rapaz, a gente tem vontade de matar, mas alguma coisa está dizendo, ajuda, está doidinho para fazer desse ponto, 276 escravos chegou aqui, mas tem uma voz dizendo, estende a mão e socorre, o que eu vou profetizar, que é coisa de doido, então levante a mãozinha para o céu, se o irmão que fala a tua língua, não quer te ajudar, se o irmão que professa a mesma fé, não quiser estender a mão, fica tranquilo, nem que Deus tenha que trazer, alguém do Japão, da África, gente que não fala o mesmo idioma, ele vai fazer, mas desamparado você não fica, sem a vitória, você não fica, deixa eu ver quem está entendendo, dá uma rajada de glória, tem socorro chegando para você, tem socorro chegando para a tua família, por a manai, alabai, derreba e alabara cheia, chega, lima, está chegando socorro para você, está chegando socorro para a tua família, e você fica achando, Deus vai usar aquele irmão para me abençoar, Deus vai usar gente que nem te conhece, eu estou sentindo fogo nesse altar pastor Romildo, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui esta noite, eu quero profetizar para você, o que está escrito em Coríntios 10,13, fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes quando a tentação vinha de um lado, Deus já abriu uma válvula de escape do outro lado, você vai vencer, você vai vencer, aí irmãos, o final do versículo 2 diz assim, que eles chegam na ilha de Malta, os bárbaros vão estender as mãos, mas havia mais dois problemas, primeiro, a chuva que caía, segundo, o frio que fazia, final do versículo 2, diga comigo, o frio que fazia, chuva que caía, agora você imagina irmãos, o frio na Europa é cruel, a água estava congelando, eles saem daquela água, não pensem os senhores, que quando eles saem da água, eles saem cantando glória a Deus, pois vem, não, porque eles estavam com frio, a água era congelante, eles estavam tremendo de frio, aí para piorar a situação, primeiro, estava chovendo muito, e segundo, estava muito frio a temperatura lá fora, eles precisavam de um socorro, sabe por quê? porque eles corriam o risco, de contrair uma hipotermia, hipotermia mata, aí não adianta nada irmão, Deus dá o livramento do naufrágio, mas morre na hipotermia, porque o diabo é assim, ele aí no marapuca aqui, aí Deus te dá a vitória, aí ele põe outra lá na frente, e diz, vai morrer, vai nada meu filho, Deus tem escape para você, pode cair mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas Deus te dará o livramento, hipotermia, e aí irmão, os bárbaros começam, o que é que a gente vai fazer, para socorrer esse povo, eles têm uma ideia, aleluia, a Bíblia diz irmãos, que os bárbaros, vão acender, uma grande fogueira, a Bíblia diz irmãos, que os bárbaros, começam a pegar gravetos, porque ali irmãos, eles não precisavam de grana, o problema ali, não era financeiro, o problema ali, não era conjugal, eles precisavam de, fogo, porque tem hora, que é só o fogo, para salvar a tua vida, o que é que nós vamos fazer, coberta não tem, está chovendo, está frio, já sei, vamos catar gravetos, vamos acender uma fogueira, e a Bíblia diz irmãos, que eles acendem a fogueira, e eles são salvos, pelo calor do fogo, mas aqui surge, uma indagação, como é que eles conseguem, acender fogo, se lenha molhada, não pega fogo, como é que eles acendem a fogueira, se a lenha estava molhada, tem crente, que é ruim de fogo, de churrasqueira, o camarada, vai acender a churrasqueira, ele tem álcool na mão, tem óleo usado, demora duas horas, para acender a churrasqueira, agora coloca, o carvão dentro de um balde de água, e põe fogo, que eu quero ver se tu é crente, mas a Bíblia diz irmãos, que eles colocaram fogo, e eu, por que irmãos? porque para quem é espiritual, água, pega mais fogo, do que gasolina, a Bíblia diz que vem uma vírgora, fugindo do calor, final do versículo 3, e picou a mão de Paulo, é irmão, primeiro detalhe, aonde estava essa cobra? porque quando o fogo estava apagado, nada de cobra, só foi acender a fogueira, que a surucucu apareceu, não tinha cobra, porque o fogo estava apagado, mas quando acenderam o fogo, ela disse, opa me acharam, vou ter que dar no pé daqui, pastor, qual que é esse mistério? porque, sabe por que não pode faltar fogo na sua vida? observe aqui no texto, que a cobra não fugiu de Paulo, e nem do anel dele irmão, e nem da calcinha agarrada dele, e nem da chapinha que ele fez no cabelo, sabe do que que a cobra fugiu? do calor do fogo, ele morre de meia dor de fogo, ele disse, opa, nesse lugar não posso fazer mais nada, porquê? porque aonde tem fogo, a cobra não pode ficar, igreja que não tem fogo, é a cobra que faz, é a cobra que manda, é a cobra que prega, é a cobra que opera, mas igreja que tem fogo, a cobra diz, opa, pensei que ia virar rei nessa igreja, mas aqui tem gente que ora, aqui tem fogo, aqui tem leia no altar, eu vou dar no pé, porque aonde tem fogo, a cobra não pode ficar, levanta a mão que eu vou encerrar agora, nenhuma surucucu, nenhuma jiboia, nenhuma pico de jaca, nenhuma naja, vai destruir a tua vida, sabe porquê? porque você está saindo daqui hoje, inflamado de fogo, Deus está derramando fogo sobre a tua vida, Satanás está te humilhando, porque faltava um pouquinho de fogo, mas nessa noite, em Jeová está dizendo, estou te renovando, eu estou te renovando, eu estou te enchendo, eu estou reacendendo fogo, Deus te trouxe aqui essa noite, para lhe dizer, eu quero reacender a fogueira, eu quero reacender a fogueira, quem quer fogo aqui, levanta a mão, diga para quem está do seu lado, aonde tem fogo, quem manda não é a cobra, mas é o leão da tribo de Judá, não 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 é o leão da tribo de Judá,